São as minhas preferidas, que são as minhas 5 São as melhores É vídeo É vídeo? É que nem eu aqui Lec pra tirar foto Mole Não vai ficar balançando na foto Lec Agora dá pra ter Vídeo, agora dá pra lançar Não é de foto É que nem É um processo de caçamento O cara tá filmando É Então vamos lá Pô